Shalom, graça e paz. E seja bem-vindo a mais uma oração. Eu quero estar orando por você nesta madrugada. Eu quero apresentar a sua vida a Deus nesta madrugada. E Deus vai passar o seu poder sobre a tua vida, sobre as tuas necessidades e tirar todos os milhões, todas as amarrações que estão atrapalhando a sua vida. Deus, Ele tem um milagre para você. Deus, Ele tem o melhor para a tua vida. Deus, Ele te livra de todo o mal. Toda seta, dados inflamados pelo inimigo não vão te afetar. Deus vai tirar todos da sua vida. Mas antes de nós fazermos esta oração, eu quero trazer uma palavra para a sua meditação. Que se encontra em Mateus capítulo de número 18, a partir do versículo de número 21, que diz. Assim, então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até sete. Jesus lhe disse, não te digo que até sete, mas até setenta vezes sete. Amém e amém. O Senhor e Salvador, Jesus Cristo, estava juntamente ali com seus discípulos. E Pedro fez uma pergunta para o Senhor Jesus. Você tinha um limite de perdoarmos até sete vezes? E o Senhor e Salvador, Jesus Cristo, respondeu para ele que até setenta vezes sete. O Senhor Jesus quis dizer com esta resposta que o perdão que nós temos que ter sobre as nossas vidas, ele é infinito. Ele tem que estar sempre disposto sobre nós. O Senhor e Salvador, Jesus Cristo, quer que você perdoe para ele poder também te perdoar. Deus, ele nos perdoa em todo tempo. Deus, ele tira nossos pecados através do perdão que ele tem sobre as nossas vidas. Nós não merecemos a graça de Deus, mas a recebemos em todo tempo em nossas vidas. Deus, ele nos perdoa em todo momento 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 em E Deus, ele nos limpa e purifica. É lógico que o preço do erro, do pecado, da falha, nós vamos pagar um alto preço aqui nesta terra. Mas o Deus Todo-Poderoso, ele pagou um alto preço com o seu filho unigênito naquela cruz para perdoar os nossos pecados e as nossas falhas. Deus, ele está sempre disposto a te perdoar. Até 70 vezes 7, ele vai te perdoar. E como ele te perdoa, ele quer também que você perdoe o seu irmão, as falhas humanas das pessoas contra a sua vida. Deus é quem julga. Deus, ele é aquele que está acima de todos olhando o que está acontecendo sobre as nossas vidas. Libere o perdão e receba o perdão de Deus para que você não tenha compromisso com o inferno ou com o inimigo, mas sim compromisso com o Deus da eternidade que nos livrou dos nossos pecados e nos purifica, limpa as nossas vestes e nos chama para a vida eterna. Em nome do Senhor Jesus, deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sino de notificações para você não perder nenhuma oração. Deixe também o seu gostei para nos ajudar aqui no YouTube. Se você puder, coloque as mãos sobre o teu coração, feche os teus olhos e fique em concordância comigo. Soberano Deus, Pai eterno, Criador dos céus e da terra, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu, juntamente com esta pessoa, entramos, Deus, em tua santíssima presença nesta madrugada. Pai, esta pessoa, Deus, que precisa liberar o perdão, esta pessoa, Deus, que fizeram maldade contra a vida dela, esta pessoa, Deus, que está com seu coração fechado, esta pessoa, Deus, que está sofrendo devido esta traição, este ataque do inimigo contra a vida dela. Pai, que o Senhor vai liberando o Deus, o teu Santo Espírito, que o Senhor, Deus, vai trabalhando sobre a vida desta pessoa, que o Senhor, Deus, vai tirando este mal, este pecado, esta afronta contra a vida desta pessoa, em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor, Deus, libere o perdão neste instante, que o Senhor, Deus, limpe os pensamentos, que o Senhor, Deus, faça justiça pela vida desta pessoa que ora, que busca e que está em concordância comigo nesta madrugada. Que o Senhor, Pai, trabalhe poderosamente trazendo paz, restaurando a vida, a comunhão desta pessoa com o Senhor nesta madrugada. Que o Senhor, Deus, entre, Pai, com tua providência. Que o Senhor, Deus, trabalhe poderosamente para deixar, Pai, esta pessoa tranquila. Que o Senhor, Deus, vai passando com teu poder, vai visitando, Pai, a casa, a família desta pessoa. Vai visita onde esta pessoa está neste momento, Pai, que o Senhor derrame da tua paz, da tua tranquilidade. Pai, esta pessoa, Deus, que escuta barulhos, esta pessoa, Pai, que está sofrendo ataques do inimigo. Esta pessoa que tem tido pesadelos, esta pessoa que tem problemas com insônia. Em nome do Senhor Jesus, sai, insônia, vai embora, perturbação, bate, retirada agora. Saia da vida, saia da casa desta pessoa. Eu determino, pegue toda imundiça, tudo que é seu, bate, retirada. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor, Deus, traga paz e restauração. Que o Senhor dê refrigério nesta madrugada para esta pessoa. Que o Senhor, Deus, vai curando, que o Senhor, Deus, vai tirando, Pai, toda seta, toda dor sobre a vida desta pessoa. Renove os pensamentos de pensamentos de paz, de pensamentos, Pai, de alegria, de pensamentos de restauração sobre a vida desta pessoa. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor trabalhe poderosamente, grandemente. Que o Senhor, Deus, visita cada pedido de oração. Que o Senhor, Deus, visita cada pessoa, a cada nome colocado aqui nos comentários. Que o Senhor, Deus, vai tirando todo o mal, toda levante da vida desta pessoa aqui nos comentários. Que o Senhor vai restaurando o casamento. Que o Senhor, Deus, restaure as finanças desta pessoa aqui nos comentários. Que o Senhor, Deus, tire todo o impedimento que está sobre a vida deste homem, desta mulher aqui nos comentários. Em nome do Senhor, Jesus, que o Senhor, Deus, trabalhe poderosamente. Que o Senhor, Deus, traga paz para a vida desta pessoa aqui nos comentários. Que o Senhor, Deus, destrave as finanças. Esta pessoa, Pai, que está precisando de libertação. Este homem, esta mulher que precisa de libertação aqui nos comentários. Que o Senhor, Deus, vai repreendendo o mal que afronta esta pessoa. Que o Senhor, Deus, vai tirando toda a obra do inimigo que tem jogado esta pessoa nos vícios. Que o Senhor, liberte. Que o Senhor, repreenda o mal. Em nome do Senhor, Jesus. Pai, que o Senhor, Deus, restaure completamente. Que o Senhor, Deus, paire a sua paz na vida deste homem, desta mulher que orou, que buscou, que está em concordância comigo nesta madrugada. Esta pessoa que te busca. Esta pessoa, Deus, que te clama. Esta pessoa, Deus, que precisa de paz. Que o Senhor, que o Senhor, manifeste o teu poder. Em nome do Senhor, Jesus. É isto que nós te pedimos nesta madrugada. E já te agradecemos. Diga amém e amém. Deus te visitou nesta madrugada. Deus passou com o teu poder sobre a tua vida. Deus, ele te dá paz. Deus, ele te perdoa. Deus, ele não leva os pecados cometidos no tempo da ignorância. Deus, ele te dá liberdade. Deus, ele te dá uma vida plena. Já aqui nesta terra, em nome do Senhor, Jesus. Deixe aqui nos comentários o seu testemunho. Se inscreva aqui no canal. Até a próxima oração. Deus te abençoe. Se inscreva aqui no canal.